Temos f de x é igual a menos x mais 4. A função f de x está representada aqui, no plano de coordenadas. Vamos tentar perceber qual é a função inversa de f. Para isso, gosto de definir a variável y como sendo igual a f de x. Podemos escrever assim, y igual a menos x mais 4. Aqui temos y em função de x. Para determinar a função inversa, resolvemos em ordem a x e ficamos com o oposto, x em função de y. Vamos subtrair 4 a ambos os lados e dá y menos 4 é igual a menos x. Para resolver em ordem a x, basta multiplicar ambos os lados da equação por menos 1. Dá menos y mais 4 é igual a x. Ou então, como estamos habituados a escrever a variável dependente do lado esquerdo, podemos escrever x é igual a menos y mais 4. Ou podemos ainda dizer que a inversa de f de y é igual a menos y mais 4. Esta é a função inversa. Representámos-la como uma função na variável y. Mas, obviamente, podemos renomear o y para x e passamos a ter uma função de x. Vamos fazer isso. Se renomearmos o y para x, ficamos com f inversa de x é igual a menos x mais 4. Estas duas funções são idênticas. Aqui usamos y como uma variável independente. E aqui usamos x. Só por curiosidade, vamos representar graficamente a função inversa para vermos que relação tem com esta aqui. Se olharmos para elas, parecem completamente idênticas. Menos x mais 4 é exatamente a mesma função. Vejamos. A ordenada na origem é 4. É exatamente igual. A função é a sua própria inversa. Se quisermos representá-la graficamente, fica mesmo em cima desta. Mesmo em cima. Podemos abordar isto de várias formas. No primeiro vídeo sobre funções inversas, expliquei que o gráfico de uma função e da sua inversa estão refletidos relativamente à reta y igual a x. Onde fica a reta y igual a x? Aqui. A reta y igual a x é assim. A reta y igual a x é assim. Menos x mais 4 é perpendicular a y igual a x. Por isso, ao refleti-la, viramos-la, mas é exatamente a mesma reta. Coincide com a sua própria reflexão. Vamos certificar-nos que isto faz sentido. Quando estamos a lidar com a função original, se introduzirmos um 2, obtemos outro 2. Se introduzirmos um 4, obtemos um 0. O que acontece se fizermos a aplicação no outro sentido? Se introduzirmos um 2? Bom, 2 produz sempre 2, por isso faz sentido. Na função original, 4 produz 0. Na função inversa, 0 produz 4. O que quer dizer que faz todo o sentido. Pensemos de outra maneira. Na função original. Vou escrever isto de forma explícita. Talvez achem isto óbvio. Mas caso isso não aconteça, talvez ajude. Peguemos em f de 5. f de 5 é igual a menos 1. Também podemos dizer que a função f aplica 5 em menos 1. E o que faz a inversa de f? A inversa de f de menos 1. f inversa de menos 1 é 5. É igual a 5. Podemos dizer que a função inversa de f aplica menos 1 em 5. Mais uma vez, se pensarem nos conjuntos, nos domínios e nas imagens, suponhamos que este é o domínio de f e que esta é a imagem de f. E fará 5 corresponder a menos 1. É isso que a função f faz. E vimos que a inversa de f nos leva de menos 1 para 5. A inversa de f leva menos 1 de volta para o 5. Como é suposto fazer. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui temos g de x que é igual a menos 2x menos 1. Tal como fizemos no exemplo anterior, vamos definir y como sendo igual a isto. Dizemos que y é igual a g de x que é igual a menos 2x menos 1. Agora resolvemos em ordem a x. y mais 1 é igual a menos 2x. Adicionamos 1 a ambos os lados. Agora dividimos ambos os lados da equação por menos 2 e dá menos y sobre 2 menos 1 meio é igual a x. O que é o mesmo que dizer que x é igual a menos y sobre 2 menos 1 meio. Podemos ainda dizer que a inversa de f como função de y é igual a menos y sobre 2 menos 1 meio. Ou podemos renomear y para x e dizemos que a função inversa de f de... Esperem, ia-me enganando. Tenho de ter cuidado. Isto não é f. A função original era g. Não podemos confundir. É a função g inversa de y. g inversa de y é igual a menos y sobre 2 menos 1 meio. Começámos com g de x e não com f de x. Não nos podemos enganar na notação. Agora vamos passar a chamar x ao y e dizemos que g inversa de x é igual a menos x sobre 2 menos 1 meio. E agora vamos representar isto graficamente. A ordenada na origem é menos 1 meio aqui e tem um declive de menos 1 meio. Tem um declive de menos 1 meio. Se começarmos em menos 1 meio e avançarmos até 1 no sentido positivo, descemos 1 meio. Avançamos mais uma unidade e descemos mais 1 meio. Faz assim. A reta... Vou tentar desenhá-la ou melhor conseguir. Ficará assim. Continua. Será assim. E continua em ambos os sentidos. Vejamos se dá a mesma reflexão relativamente a y igual a x. y igual a x é assim. Como veem, é mesmo o reflexo. Se refletirmos esta reta azul, obtemos esta cor de laranja. Mas a ideia geral é esta. A função original está expressa com y em função de x. Usamos manipulações algébricas para resolver em ordem a x, ficando com x em função de y. E obtemos a função inversa como função de y. Mas podemos renomeá-la como função de x. e, aos outros. Quem vê un stand-over? Pois é. Vai!